Vem, 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 vem Foi só desacelerar a tua bunda Que eu reparei na jogada que tu faz Ela vem de ladinho, vem Ela vem de quietinho, vem Ela vem quicando, jogando, jogando Ela vem quicando, quicando, quicando Com bomba, tendo com força Ela vem pressionar a polícia Ela faz uma jogada sensual Cativa você, te impressiona Faz você malandro dela Vai jogando na tua cara Vai quicando essa raba Vem, danadinha, vem Vem que o papai tá pronto Vem, danadinha, vem Vem que o papai te quer Vem, danadinha, vem Vem que o papai tá pronto Vem, danadinha, vem Vem que o papai te quer Vem, danadinha, vem Vem que o papai te ama Vem, danadinha, vem Vem que o papai te quer Vem, danadinha, vem! Vem que o papai te ama, vem, danadinha! Vem, vem que o papai te quer! Vem, vem! Foi só desacelerar a tua bunda, que eu reparei na jogada que tu faz! Ela vem de ladinho, vem! Ela vem de quietinho, vem! Ela vem quicando, jogando, jogando! Ela vem quicando, quicando, quicando com bomba, tendo com força! Ela vem pressionar, por isso ela faz uma jogada sensual! Cativa você, ela te impressiona, faz você malandro dela! Vai jogando na tua cara, vai quicando essa raba! Vem, danadinha, vem! Vem que o papai tá pronto! Vem, danadinha, vem! Vem que o papai te quer! Vem, danadinha, vem! Vem que o papai te quer! Vem, danadinha, vem! Vem que o papai te ama! Vem, danadinha, vem! Vem que o papai te quer! Vem, danadinha, vem! Vem que o papai te quer! Vem, danadinha, vem! Vem que o papai te quer! Vem, danadinha! Vem que o papai te quer!